Na imagem do Luiz Almeida, você vai vendo esse veículo, é um Compass, um Jeep Compass. Acontece que esse carro, ele está completamente adulterado, está clonado. Inclusive, a mulher que estava com esse veículo, ela fraudou, além dos documentos pessoais, fraudou até um laudo de vistoria. Tudo isso para aplicar um golpe. Até porque esse veículo aqui, ó, é produto de roubo no estado do Rio de Janeiro. A mulher, aqui de Varzegrande, já tinha o comprador, já ia vender, já tinha recebido, inclusive, cerca de R$ 1.500,00 como uma espécie de sinal. Ela teria mandado o laudo da vistoria, né, e a vítima acabou caindo no golpe. No final da manhã de hoje, início da tarde, acabou fazendo a abordagem dessa mulher no aeroporto, quando ela já recebia, tenente, a vítima para terminar de aplicar o golpe. Foi aí, então, que as guarnições do primeiro batalhão fizeram a abordagem e a detenção dessa mulher, que, inclusive, conto mais no mundo do crime, várias passagens, até por homicídio. Enfim, uma pessoa até perigosa, tenente. Como que foi essa situação? Pois, tio, primeiramente, já tinha um monitoramento, né, por parte da inteligência do primeiro batalhão, né, que recebeu as informações e já ficou de olho no veículo, né, até mesmo para confirmar se tratar de ilícito, né. Já diante das informações, ficamos em ronda, né, próxima onde o veículo estaria. Visualizamos o veículo, né, então a suspeita chegando no veículo. Foi feita a abordagem, né, de princípio não foi localizado nenhum ilícito com ela no momento. Foi feita a checagem de documentação e já começou a se constatar documentos falsos, né. Então a identidade dela era falsa. Ela estava com o CRLV e CRV, né, já em nome da própria vítima, reconhecida em cartório, que ela conseguiu fazer reconhecimento com a identidade falsa. Foi verificado que ela também tinha um laudo, decra, do veículo, também provavelmente falso, ou com auxílio de alguém, né, para poder estar fazendo essa documentação, né, estar esquentando o documento, visto que também tanto o CRLV como o CRLV são documentos reais. As cédulas são verdadeiras. São reais, né, como que consegue, né, uma quadrilha que consegue, com certeza, né, não sabemos aí até a que ponto, né, de pessoas que estão envolvidas nessa situação, né. Você verifica que tem uma grande estrutura por trás, né. O veículo foi há pouco roubado no Rio de Janeiro, já estava sendo roubado para uma outra vítima, sendo vendido para uma vítima, né, do Rio Grande do Norte, né, que ia comprar o veículo, ela acreditando se está tudo correto, uma vez que ela tinha a documentação toda do veículo, recibo, né, já tinha colocado o nome da vítima. O veículo, se você olhar, o emplacamento já tinha sido feito, né. Já está clonado. Já está todo feito, né, realmente um veículo que, para quem não tem acesso, né, a algum tipo de informação privilegiada, não vai conseguir, de forma alguma, descobrir que se trata de um veículo roubado, né. Inclusive, ele poderia ter caído no golpe, ter pago, né, gasto um valor muito mais alto e passar por situações bem complicadas, posteriormente, quando fosse pego aí, para uma guarnição que fosse fazer a verificação. Suspeita que foi presa com o veículo, né, já tem diversas passagens criminais, por latrocínio, porte de arma e por diversos, né. Então, você vê que ela conta mais na questão do crime, é uma mulher já de idade, né, que de princípio, para quem não conhece, não sabe o seu histórico, não gera, não levanta suspeitas, né. Mas você vê que está aí, né, a gente prende e a justiça solta. Mais uma vez, o bom trabalho do primeiro batalhão, aqui, né, na área de Várzea Grande, no aeroporto, conseguindo, então, salvar, bem dizer, duas vítimas, duas pessoas. As imagens, Luiz Almeida, aqui, Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.